Fala pessoal, beleza? Sandra Amara do Manual dos Óleos Essenciais. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um óleo maravilhoso, o nosso Balance. O Balance, gente, ele é um mix de óleos desenvolvido especialmente pra aquela fase, né? Ansiedade, raiva, depressão, luto, medo. Ele atua também em convulsões, em mal de Parkinson. Então, tudo que é sistema neurológico, o Balance ajuda demais. O próprio nome já fala, né, gente? O Balance, pra balancear as nossas emoções. Por ele ser um aterrador muito forte, porque ele é um amadeirado, né? Então, ele vai atuar também na tranquilidade. Se você costuma fazer meditação, é um óleo excelente pra tá fazendo essas meditações, pra ficar mais zen. As principais formas de uso, o Balance, gente, ele não vai poder ser ingerido. Porém, você vai poder difundir no ambiente através do difusor. Pode estar passando na pele também, tanto o puro, né? Nos cunhos, pontos de pulsação, como na palma da mão e cheirar também. E você pode estar diluindo ele no óleo de coco, pra fazer uma massagem, né? Na sola dos pés, nas costas, no abdômen. Ele é relaxante, maravilhoso pra você que tem insônia, pra você que tem aquela dificuldade de pegar no sono, me indico pra você o óleo Balance. Gostou de mais um vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações, curta, deixe um joinha e até o próximo vídeo.